O Mike Flanagan, na minha visão, é um cineasta visionário. Ninguém, absolutamente ninguém, faz nos streamings as histórias de terror que ele faz. Histórias profundas, com bom drama, com bons personagens, com debates realmente interessantes. O medo sempre tá presente nessas produções, até mesmo nos mais singelos enredos. Ele é um escritor fantástico que coloca muito coração nas suas obras. E, tristemente, ele se despede da Netflix com a última minissérie dele, que é A Queda da Casa de Usher, que vai estrear no dia 12 de outubro, lá na Tudum. Mas eu já tive a oportunidade de assistir os oito episódios da Netflix. Viu o meu conteúdo? Gostou? Acreditou em mim? Então, já deixa o like aí que me ajuda. Comenta lá embaixo também, né? Porque é muito importante. Mas, o ponto é que o Mike vai pra Amazon fazer uma adaptação de A Torre Negra do Stephen King. Uma adaptação bem difícil, quero muito ver como isso vai sair. Mas eu tô aqui pra falar sobre A Queda da Casa de Usher, sem spoilers. Vou contar aí minha experiência assistindo a série, contar o que vocês podem esperar dela. E depois eu vou fazer um vídeo com spoilers, porque tenho muito a comentar ainda. Mas, vamos lá falar um pouquinho mais sobre essa minissérie. E antes aí, se você não deixou comentário, não se inscreveu no canal ainda, não curtiu esse vídeo, faça tudo isso. Mas vamos direto ao ponto, porque não quero enrolar vocês. A abordagem dessa minissérie se baseia no conto A Queda da Casa de Usher. Porém, é muito da hora que a cada novo episódio, o Mike Flanagan pega outros contos do Edgar Allan Poe e adapta eles em arcos isolados de cada irmão ali, de uma maneira intrincada, trazendo referências desses tais contos, desde nomes de personagens, até mesmo citações poéticas ele coloca no roteiro. E tudo acaba se conectando perfeitamente bem à história dos Usher e ao conto, né, do Edgar sobre A Queda da Casa de Usher. História é essa que nos apresenta os gêmeos Roderick e Madeleine. Eles sempre foram irmãos unidos por toda a sua vida, mas ao mesmo tempo eles também tiveram uma infância traumática, já foram pobres, passaram por situações humilhantes. Entretanto, aos poucos, eles dois foram tramando um plano pra se tornarem os chefões da farmacêutica Fortunato. E esse plano envolvia mentir, matar e também envolvia criar uma droga que podia mudar o mundo pra melhor. Só que essa droga acabou se tornando um opióide viciante, que mais fez mal do que fez bem. E a trama da série entrelaça o passado desses dois gêmeos com o presente deles, onde nós conhecemos os seis filhos problemáticos do Roderick. Todos são competitivos, mesquinhos, hipócritas, e eles buscam muito a aprovação do pai deles. Porém, todos também são herdeiros de um grande império farmacêutico, e o dinheiro conforta a vidinha medíocre deles, até que um dia a presença misteriosa de uma mulher chamada Verna acaba mudando a vida de todos os Usher pra sempre, porque um a um esses irmãos começam a morrer ali de maneiras misteriosas, e a gente vai tentar descobrir o que tá rolando e como isso tudo vai terminar. Os filhos mais velhos do Roderick são o Frederick e a Tamerlane. Eles são ali dois ciumentos inseguros, e também são os herdeiros diretos, né, da família Usher. Sendo que o Frederick também é casado, ele tem uma esposa, e também tem uma filha chamada Lenore, que é uma das únicas almas boas da sua família. Enquanto isso, todos os outros irmãos, que são aliás os bastardinhos da família, são filhos de outras mulheres. Temos o desenvolvedor de jogos e viciado em drogas do Napoleão, a relações públicas da empresa farmacêutica viciada em sexo, a Camille, a pesquisadora implacável e impulsiva, a Victorine, e o descuidado e maluco sexual, o Perry. E a escalação desse elenco foi a peça-chave pra que tudo funcionasse bem nessa série. E óbvio, a maioria desses atores vem do próprio Flanaverso, que é o universo de terror que o Mike Flanagan criou dentro da Netflix, com outras séries dele. Mas é interessante ver como ele pega esses atores e coloca eles em lugar que eles não têm conforto. Eles saem muito da zona de conforto deles com os papéis que eles recebem, principalmente aqui em A Queda da Casa de Usher, porque são papéis muito diferentes do que eles já viveram antes. A Carla Gugino é a que mais se destaca na minha visão. Ela é muito versátil, interpretando a Ardilosa Verna, uma mulher misteriosa que sabe de tudo, tá em todo lugar, e ela adora ser filosófica. A Carla entrega uma profundidade inigualável e usa tantas perucas caricatas que me fizeram ter um medo subconsciente dessa tal personagem. Porque, gente, vocês vão ver quando vocês assistirem, mas essa personagem passa uma energia pesada. E eu também preciso destacar a química perfeita entre as duas versões do Roderick e da Madeline, a versão jovem, né, e a versão mais velha. Todos esses quatro atores precisavam interpretar Irmão Gêmeo de uma maneira convincente, e a gente precisava acreditar na ligação que eles tinham ali um com o outro, e eles conseguirem entregar isso melhor do que eu esperava. Com destaque pra Mary McDonnell, que sempre arrasa, e aqui ela realmente entregou tudo. E pra Willow Fitzgerald, que em muitos momentos precisava entregar um olhar de frieza, e ela consegue fazer isso muito bem. Até ouso dizer que é uma das melhores performances da carreira dela. Ah, e só pra finalizar, eu preciso também falar que o olhar de pavor da Kate Siegel, da Tania Miller e da Samantha Sloan, gente, e o olhar penetrante delas três, as cenas de terror que elas estão envolvidas aqui na série, são memoráveis, são cenas que você vai se lembrar, porque elas entregam uma performance digna, e a construção das cenas, sempre colocando uma cor predominante pra cada uma delas, gente, é uma construção impecável. As três entregam performance na medida certa, sem tirar e nem pôr. E eu já até entro num ponto mais técnico aqui nessa parte do vídeo, falando que a história da série, de uma maneira geral, é contada pelo Roderick, ele vai ali contando como cada filho dele, parte dessa pra melhor, e a série entrega uma boa montagem da linha do tempo, apresentando como o passado impactou no presente, e como ele vai impactar no futuro. E essa construção da narrativa entrega uma boa mistura de sustos, com drama, e a gente recebe um debate denso, sobre culpa, paranoia e obsessão. Tudo isso até acaba deixando claro pra gente, que o verdadeiro terror dessa série, é a própria dinâmica familiar dos Usher, e como a arrogância de cada um deles, foi a sua ruína. E é uma história deliciosa de ser acompanhada, principalmente na morte ali, dolorosa de alguns deles. E é claro, como sempre, eu preciso elogiar a fotografia do Michael Fimognari, que já trabalhou diversas vezes com o Mike Flanagan. E essa dupla de cineastas consegue sempre entregar uma ambientação assustadora nos momentos mais inesperados. Tanto que a marca registrada deles é o jumpscare, e aqui nessa série a gente tem vários. Porém, nem todos aparecem pra assustar. Alguns aparecem ali pra preceder o verdadeiro horror. E é algo que se escora muito no próprio drama da série, em torno dessas tais mortes. Ah, e é claro, eu também preciso falar que os figurinos aí dos personagens são maravilhosos. E o CGI, de modo geral, não é aquele maravilhoso, poderia ser um pouco mais polido, mas a série opta muito por efeitos práticos. O CGI aparece um momento ou outro, muito pontual, mas os efeitos práticos funcionam muito bem, e realmente tornam algumas cenas um pouco mais assustadoras do que eu esperava. E de um modo geral, A Queda da Casa de Usher é uma série ritmada, com drama sombrio e macabro. A história apresentada aqui consegue modernizar os contos do Edgar Allan Poe, e consegue se tornar um clássico contemporâneo de terror, assim como A Maldição da Residência Hill se tornou. Eu amo a escrita profunda que o Mike sempre traz pras suas produções, e também o enquadramento emocionante que ele colocou como sua marca registrada desde lá do primeiro filme, que é O Espelho, até agora. Então, assim, o cara arrasa. Então, se você tá procurando um terror psicológico, com gore, com terror gótico, com pitadas de comédia, com pitadas de drama, e com muita tragédia, bota tragédia nisso, você vai amar essa nova série do Mike Flanagan, que é a última dele na Netflix, porque tem tudo isso e muito mais, é uma mistureba de tudo isso, é de uma maneira muito boa. Gente, vocês vão se apaixonar por essa série. E, sinceramente, uma coisa que muitos me perguntaram lá no Instagram, e também no Twitter, qual o meu ranking? Então, eu vou falar o ranking. Vamos lá. Meu top 3 ficaria Hill, Usher ou Bly. É meio difícil escolher, porque Bly eu chorei, Usher eu não chorei, mas Usher tem uma atmosfera de terror que me deixa um pouco mais confortável do que Bly, que às vezes eu senti um pouco arrastado. Mas não vai entrar isso no ponto aqui. Mas eu amei as três. Eu amei as três, assim, de maneiras diferentes, mas amei elas. Queria abraçar as três. E Missa da Meia Noite, eu adoro também. Só Clube da Meia Noite, que eu já disse que eu não curto. Mas essa série é um cristal, vocês vão gostar. Assistam lá no dia 12 de outubro na Netflix, depois assistam meu vídeo com spoilers aqui no mesmo dia. Se assistiu até esse ponto do vídeo, coloca um macaquinho lá nos comentários ou uma caveira, pra eu saber quem viu até esse ponto. Vocês podem escolher o emoji que vocês querem, macaquinho ou caveira, que os dois tem a ver com a série. Ou gato, ou um gato, gato também tem a ver com a série. Coloca lá que eu quero muito saber. Gente, obrigado por assistir o vídeo. Grande beijo pra todos vocês. Bom domingo, e tchau.